Pode falar que eu não vou escutar Se eu falar não vai querer me ouvir Com argumentos que se pode explicar E com seu prisma tenta confundir Confusão, discussão, confusão, discussão Todo mundo fala e não chega à conclusão Debates que não levam a... Uma solução Não há um tempinho que se possa seguir Nem um modelo pra poder comparar Se a sua verdade não é a mesma pra mim Será que isso deve ser a ti? Confusão, discussão, confusão, discussão Todo mundo fala e não chega à conclusão Debates que não levam a... Uma solução Confusão, discussão, confusão, discussão Todo mundo fala e não chega à conclusão Debates que não levam a... Uma solução 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 Uma solução